Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe um tipo de vídeo que eu acredito que você gosta muito porque eu gosto muito E se você tá aqui a gente compartilha gostos, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje eu trouxe a resenha de um baratinho de cabelo que cá entre nós me deu uma surpreendida Já começo dizendo que me deu uma surpreendida Que é essa belezinha aqui, o SOS Crescimento da The Bell, da Bell Hair Vou te confessar que tem pouco tempo que eu ouvi falar dessa marca, até porque tem pouco tempo que ela foi lançada Acredito que ela foi lançada esse ano ainda, se não estou enganada, se eu estiver enganada me conte aqui nos comentários Mas eu resolvi logo testar ela porque ela tem assim uma quantidade de produtos aqui dentro, de ingredientes maravilhosos pro cabelo Que eu pensei, vou testar pra ver se é bom, mas além disso é baratinha E essa questão de baratinha eu vou falando assim logo do começo que vale a pena pesquisar preço Por exemplo, no site oficial ela está no valor de R$23,90 e um pouquinho, acho que R$23,90, vou conferir e deixar aqui No entanto, eu comprei numa farmácia na frente da minha casa e isso significa que não é difícil de achar Porque pra chegar aqui, minha filha, pra chegar aqui o trem tem que estar espalhado no Brasil todo Enfim, eu paguei ela aqui na frente da minha casa R$16,20, ou seja, bem mais barato que no site e chega mais rápido É só eu atravessar a rua e pegar, né não? Então vale muito pesquisar preço E eu escolhi essa aqui, SOS Crescimento, por quê? Era a única que tinha lá, real A marca tem várias máscaras e produtos, tem de hidratação, de nutrição, de reconstrução Tem agora o micelar, parece que estão lançando que já fiquei super curiosa pra testar Mas enfim, só conheço essa, só posso falar por essa e era a única que tinha na minha farmácia ali Ali tem até vários shampoos e condicionadores de outras linhas que eu não comprei Só comprei esse produto mesmo e um olhinho, mas hoje eu vou falar desse aqui Enfim, tô falando muito o que eu vou falar e bora falar Esse SOS Crescimento é uma máscara de hidratação Como dá pra ver aqui, ó, ela vem dizendo que é de hidratação E é indicada pra cabelos fracos e quebradiços O meu andou dando umas quebradas fortes esses dias, andou caindo um pouco Até eu tô fazendo uns tratamentos, fiz um tônico E meninas, se vocês não experimentaram aquele tônico que eu fiz, eu vou deixar o link aqui Esse eu vou deixar o link aqui no box da informação porque vale Duas vezes que eu usei, parou a minha queda, real Parou a minha queda E também diminuiu a quebra E quando eu usei isso aqui eu percebi que realmente deu uma parada Mas eu vou falar aí pra frente O que diz aqui? Ele reconstrói e fortalece os fios e promove um crescimento saudável dos fios Que tal um cabelo tão forte que cresce saudável? Quero! A máscara de hidratação SOS Crescimento tem alto poder de hidratação Essencial para a saúde dos cabelos fragilizados e quebradiços Trata na profundidade dos fios para fortalecer, condicionar, reduzir a quebra E o cabelão crescer forte e saudável, digno de olhares de cobiça Os complexos SOS Multivitaminas que hidrata, protege, condiciona, repara e combate a queda devido a quebra Tudo de bom Óleo de rícino para fortalecer e ajudar o crescimento saudável Depantenol, dose extra de hidratação, maciez e brilho A biotina, poderoso re-densificador para fios mais resistentes Informações extras Esse é um produto vegano não testado em animais Coisa que amamos, né? No entanto, essa máscara não é liberada para noilopu Quando a máscara é liberada, vem escrito normalmente aqui Caso não venha escrito e você tenha dúvida, tem que vir na composição E essa máscara aqui tem óleo mineral na composição Não deve ser aplicada no couro cabeludo O botão vem com 800 gramas e vamos conhecer agora o produto Abrindo aqui, o que que percebemos? É uma máscara branca com um cheirinho bem gostosinho É um cheirinho de... lembra chiclete? Um pouquinho de babalú, sei lá Não sei se é babalú, mas é um cheirinho um pouquinho adocicado Mas fica bem mais suave no cabelo Olha só, é uma máscara branca, densa Ela é bem densa Não desce assim com muita facilidade No entanto, ela é muito fácil de aplicar nos cabelos E a aplicação é bem simples Você deve estar com os cabelos lavados e desembaraçados Aí você vai pegar um pouco do seu produto E espalhando em mechas finas dos cabelos Separa mechas finas e vai aplicando em todo o comprimento e pontas Aplique apenas no comprimento e pontas Evitando a raiz Dá uma distância de uns dois ledinhos da raiz E aplica em todo o comprimento e pontas Você percebe na hora da aplicação que o seu cabelo desmaia Ele fica super molinho, super malemolente Desembaraçado mesmo Você percebe assim Um deslizamento de dedos entre os fios que é incrível É uma sensação muito gostosinha Aí você aplica no cabelo todinho Enluva bem Dá uma enluvada gostosa E depois que você terminar de aplicar Você pode ou não colocar uma touquinha Caso você queira uma hidratação rápida de chuveiro Você só vai tirar o excesso de água com uma toalha Aplicar e deixar agir 3 minutinhos Você acredita que é só 3 minutinhos que a máscara pede? Então você vai deixar agir 3 minutinhos Ou seja, tempinho do banho Mas caso você queira uma hidratação um pouquinho mais intensa O que você vai fazer? Colocar uma touquinha térmica ou sacolinha Tanto faz Deixar 5 minutos É só 5 minutos Acredite Só 5 minutinhos Passado o período de pausa Que é extremamente curto Você vai apenas enxaguar os seus cabelos Enxaguar pra tirar totalmente a máscara Não deixa resíduo achando que vai deixar seu cabelo melhor Potencializar o tratamento Que não vai Você pode tirar tudo Porque o que ele tinha que fazer no seu cabelo Ele já fez no período de pausa No período que você deixou a máscara agindo no seu cabelo Aí você vai enxaguar até tirar tudo E aí é totalmente opcional condicionar ou não Porque essa máscara já tem o efeito condicionante Ela já tem o efeito condicionante Ela já sela os fios Ela trata e sela No meu caso Eu não usei o condicionador na primeira vez E achei de boas Depois eu usei o condicionador e achei um pouquinho melhor Devo confessar Não usei o condicionador da mesma linha E achei que o resultado foi um pouquinho melhor Foi um pouquinho, não sei Deixou meu cabelo mais macio E por que eu achei mais macio? Porque o resultado que eu percebi no meu cabelo Não foi bem de hidratação Apesar de eu perceber sim que ele hidratou Ele hidratou Mas meu cabelo não ficou tão maciozinho Depois de ter enxaguado Talvez por causa da biotina Que é extremamente reconstrutora Repositora de massa Deixou meu cabelo um pouquinho com uma pegada Mais pra reconstrutora Eu já usei várias vezes essa máscara Usei pelo menos umas 5 ou 6 vezes Dá pra você ver que pela quantidade Que eu gastei Já tá chegando na metadezinha do pote E eu uso quantidade boa mesmo Eu não faço economia não Devo confessar que eu não faço economia não E o que eu percebo é que meu cabelo Fica mais inteirinho quando eu uso ela Ele fica assim mais forte mesmo A fibra realmente fica mais resistente Só que eu não percebo tanto A questão da hidratação Eu sei que ela tá ali, que ela existe O cabelo tá mais hidratado Mas ele não fica com aquela textura Tanto como se eu tivesse feito Uma hidratação naquele dia Mas sim uma reconstrução Então no meu cabelo Essa máscara SOS Crescimento da Adabelle Deixa com uma pegada Mais reconstrutora Ela realmente deixa o cabelo Mais inteirinho Então o resumaço da máscara É uma máscara vegana Não testada em animal Vem com 800 gramas Vale pesquisar preço Eu paguei 16,20 Mas no site e na internet Tá na base de 22, 23, 25 Depende do lugar que você pesquisa Então vale bastante dar uma pesquisada Ela tem um cheirinho levemente adocicado Mas é bem suave É agradável Não fica aquele cheiro enjoativo Muito pelo contrário É bem gostosinho No meu cabelo eu gosto de usar ela A cada 10 dias Então eu uso Na etapa de reconstrução dos fios Depois faço uma hidratação Outra hidratação Uma nutrição Aí depois eu venho com ela de novo Entendeste? Então não é uma máscara Para você usar a semana toda Toda vez que você for lavar Usa ela Que eu acho que vai dar uma pesada Vai deixar o cabelo durinho Então eu uso apenas Na etapa de reconstrução Para quem faz um cronograma capilar Eu acho que funciona super Pelo menos no meu tipo de cabelo É a etapa que ele entra E a dica de hoje é essa Eu espero muitíssimo Que tenham gostado Se gostou Compartilhe com suas amigas Joga lá no grupo do zap Gosta desse tipo de vídeo Me conta aqui nos comentários Já conhece a da Belly Conhece essa linha Ou outras linhas da da Belly Me conta aqui Qual a sua opinião Sobre a marca Que eu vou amar saber Qual é a outra máscara Que é boa zona Que compensa Muito testar Me conta aqui E eu te vejo Nos próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau